Eu não esperava que eu fosse retornar pra Bloodstained tão cedo, mas, ah, yeah, ok. Aparentemente, nós temos duas áreas aqui, ah, que são extras que foram adicionadas. Pois é, nesse código QR ali, aparentemente, a gente é levado para uma área baseada no jogo Journey, o que é, certamente, uma decisão intrigante que foi feita. Ah, isso aqui é dividido em duas salas. No mapa não está dividido em duas salas. Tá aí algo intrigante, certamente, mas... Ok, então. Oh, instantâneo? Eu não estava preparado para algo instantâneo aqui, simplesmente... Ai, considerando que esse jogo é o jogo dos loadings incrivelmente longos. Ah, falando nisso, só que sem falar nisso sequer remotamente... Ah, eu não sei se isso aqui vai sequer ser algo que vai durar muito ou não. Levando em consideração que a gente está extremamente rápido, etc. Eu estou curioso, será que vai ter algum chefe específico, etc, porque... Ah, o level design aqui... Olha, vamos simplesmente dizer que está deixando a desejar... Ei, tem baús ali, então... Ah, vale alguma coisa. Oh, peraí. Se eu utilizar... E eu absolutamente posso me teleportar ali. Deixa eu trocar da barragem de estiraços para... Ah, qual que era mesmo? Brecha dimensional. Ok. Brecha dimensional... Perfeito. Osso manchado, crânio manchado. Ah, o que é isso? Isso é algo notável aqui? Eu não sei. Hum... Ou será que foi somente um item? Eu não tenho ideia, para ser perfeitamente honesto. Será que significa que tem coisas aqui que você pode criar depois? Bom, quer saber? Tanto faz. Eu vou simplesmente cair fora daqui, etc. Mas... É, isso aqui está me lembrando bastante... Ah, da última área aqui do jogo. Tipo, lembra da área extremamente aberta que existia? E é, basicamente, isso... Eu estou me lembrando disso ali. Uau, os inimigos não estão conseguindo fazer muito dano contra mim. O que absolutamente é algo que eu imaginei que fosse acontecer mais. E ok, só utiliza Dimension Shift. Legal que o jogo está dando mais oportunidade de você... Ok, mil ouro, que fica parecido com 10 mil, Porque eles sentiram a necessidade, os tradutores, de trocar de G para O ali. Mas... Olha, aquilo só acaba causando confusão. Tipo, é uma boa ideia, uma nobre ideia. Mas isso só causa confusão séria na mente ali. Mas eu não me lembro qual área era super grande. Tipo, eu sei que era... Não era tipo a área antes da última área. Eu acho que é algo assim. E nós encontramos Oricalco e Osso Machado. E nós enfrentaremos um chefe. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Isso aqui foi bem curto. E nós iremos enfrentar... Peraí, deixa eu... Pegar aqui... Qual que era mesmo? Barragem de estilhaços. Não olhe pra mim, por favor. Não, obrigado. Tem simplesmente um dragão estranho aqui, que... Não sei se vai durar muito ou não, mas... Enfim. Eu sei muito pouco sobre Journey. A única coisa que eu realmente sei sobre aquele jogo é que, tipo... Mais ou menos na época que ele foi lançado, ele basicamente era considerado o killer app do Playstation. Playstation 3, o que, honestamente, meio que parece um pouco hilário. Mas, é, nunca realmente foi um jogo que me interessou muito aqui. Ah, isso não parece o logo da Paramount, ligeiramente. Bom, tanto faz. Nós conseguimos o cachecol místico. O que ele faz? Aumenta a inteligência, aumenta a mente, aumentam as resistências... E acaba sendo bem sem graça, no fim das contas. Ok. Hora de encerrar essa área. Uau! Isso foi... Cheio de propósito, sem dúvida alguma. Uau! Não chegou nem a cinco minutos antes de eu terminar isso aqui. Como é que eu ia saber? Quer saber? Pouco importa. É legal que tenha uma coisa aqui, mas... E a outra coisa aqui que me interessa é que, no trem... Não é o final desta área que você encontra o trem? Eu acho que sim. Te leva para uma outra área baseada em um outro jogo. E, é, eu tô interessado nisso definitivamente. Então, é por isso que nós iremos. Mas, é, você tem que sair andando e correndo aqui. Porque não tem nenhum teleporte por perto. Eu acho que, tipo, não tinha reclamado bastante... De como não tinha teleportes próximos daqui. Eu vagamente me lembro disso. Mas sem muita certeza. Ah, isso aqui simplesmente te leva para a torre ali. Portanto, vamos. E, ok. Para cá. Em frente. E adiante. Vamos para o trem. Ahn... Só espero que, tipo... A gente possa realmente entrar nele. Ahn... Oh, trem? Trem? Oh! Embarcar no trem. Sim, é isso que eu queria. E agora nós... E agora nós... Oh, eu tinha esquecido completamente que o trem era... Sua própria área. Nossa, faz tanto tempo que eu... Ahn... Não jogo isso aqui que... Eu fiquei em dúvida, mas... Peraí. Que arma que eu tô usando? Oh, eu tô usando a espada chicote. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu podia ter... Causado muito mais dano ali, mas... Régua de Game Sack! Oh, isso é hilário! Enfim... O que que eu ia... E a Lâmina da Sorte? Lâmina da Sorte... Cadê a Lâmina da Sorte? Eu não me lembro. Isso é extremamente inconveniente. Lâmina Trapaceira. Ok. Viu esquecendo o nome, mas... Aparentemente, o trem leva a gente para uma área baseada em alguma coisa. Segundo o que eu tô vendo aqui na área... Eu não tô vendo nenhum código QR indicando isso. Pular para o destino? Não. Então eu tô confuso. E a pular para o destino? Se eu apertar, não. Se eu apertar assim... Ok. Simplesmente teleportou a gente direto pra cá. O trem não parece... Estar me levando para nenhuma... Área... Baseada em nenhum outro jogo. Então... Eu estou confuso sobre isso. E até, se eu senti umas outras... Parece que não foram muito acessíveis. Seria ótimo se eu tivesse... Uma explicação... Uma explicação exata do que era para eu fazer... Para acessar a outra área. Mas... Ah... Hum... Talvez... Se eu embarcar no trem a partir daqui... Simplesmente faz a gente começar aqui... Ok. Como... Como eu acesso... A tal área? Tipo... Simplesmente sair voando por aqui... Não parece muito... Oh! Oh, o quê? Isso sempre existiu? Isso sempre existiu. E eu não sabia que existia ali. Oh, meu Deus. Tipo... Qual é jogo? Eu estava tão distante de 100% ali. Ok. Se eu sentar aqui, talvez... Ou a gente só vai levar um... O jumpscare aqui. Seria interessante se... Sentar aqui e te desse uma oportunidade... Ok. Nada. Ah... Oportunidade de acessar... Tipo... Eu... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Peraí. Pular produtivo... Não! Era mentira? Era mentira o tempo inteiro? Será que eu preciso de alguma coisa específica? Eu... Sinceramente... Não sei. O problema é que, tipo... Talvez eu simplesmente esteja... Indo tão rápido que eu não estou interagindo com coisas que eu... Deveria interagir, mas... Eu vou, casualmente... Salvar o jogo aqui enquanto eu pesquiso. Ahá! Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Ahn... Qual o teleporte mais conveniente? Quer saber? Essa torre é o teleporte mais conveniente pra cá, não é verdade? Simplesmente... Vá para cá... Então... Oh, peraí. Não para cá. É, tem um elevador aqui. Eu tinha esquecido completamente que aqui existia um elevador. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. É um crossover com um jogo chamado Kingdom. Literalmente nunca ouvi falar... Isso é um nome completamente genérico para um jogo. Bom, para ser perfeitamente honesto... Journey também é um nome completamente genérico para um jogo. O que honestamente é um pouquinho engraçado, mas enfim... A gente tem que ir para cá e a gente tem que comprar um item específico e equipar enquanto a gente entra no trem. Tipo... Tem sua própria exigência específica ali. Ok. Vamos pular a cena e vamos comprar... Coroa da criação. E é... Permite conquistar um reino distante. Ok. Tudo bem. Comprar e equipar. Pena que eu não sei mais o que eu estava utilizando... Isso parece extremamente bidimensional. Só dizendo. Ok. E agora... A partir do topo da torre a gente simplesmente desce. Será legal se eu pudesse simplesmente cair de cima para baixo diretamente aqui? E quer saber? Talvez tenha oportunidade, mas tanto faz de um modo ou de outro. A propósito, quando eu estava jogando o Bloodstained Classic, aparentemente, se eu tivesse simplesmente apertado duas vezes para frente e chicote, eu conseguia aquele chicote elétrico. Eu teria que testar para ver se isso é realmente verdade ou não, mas eu não sei. A realidade é que eu não sei, mas vamos seguir aqui em frente. Dessa vez, nós iremos pegar o trem e nós iremos para o lugar correto. Bem ambíguo a maneira de você acessar esses crossovers aqui, certamente. Bem... Sem muita explicação. Ok. Ahá! E agora tem o símbolo da coroa ali deixando bem claro que é a partir dali que a gente acessa o lugar. Ok. Fantástico. Espera aí. Ok. Está bem ali no final. Eu não sei porque eu estava indo ali pelo centro, ao invés de simplesmente correr ali por cima. Isso me enche de dúvidas. Ok. É aqui. É aqui? Sim! Um... Ok... Foi colocado muito mais esforço nisso aqui do que foi colocado com o crossover de Journey. O efeito de reflexo ali na água. Isso tudo aqui funciona tão bem. Isso funciona muito melhor do que eu imaginei. Ok. Ok. Agora... Música de chefe. Espera aí. Imediatamente... Isso aqui é só um chefe. Aparentemente. Ohô! Familiar arqueiro. Ok. Quer saber? Vamos equipar imediatamente. Espera aí. É só isso? Literalmente só isso? Oh! Oh! Estou tão decepcionado. Aquilo parecia ser potencialmente igual, mas... Igual? Potencialmente legal, mas... Bom! Já se foi! Já se foi o disco voador. E foi uma grande pena. Quer saber? Eu vou testar exatamente se aquela teoria é verdade ou não. Modo versus absolutamente não. Tem online no modo versus? Não deve ter literalmente uma viva alma jogando aquilo. Mas ok. Vamos imediatamente carregar isso aqui. Ok. Eu não devo ter pensado muito bem nisso aqui, mas... Oh! E agora o jogo salvou aqui direito. Ok. Não. Oh! Ok. Mais ou menos... É exatamente isso. É ataque e pra frente duas vezes seguidas. Em rápida sucessão. Ok. Isso é realmente difícil de executar agora que eu estou pensando. Huh. Mas, sim. Eu acho que isso teria sido útil quando eu estava jogando aquilo. Mas... Quer saber? Vamos testar agora... Sim. O modo Aurora aqui. Literalmente quem? Eu não sei. Mas isso aqui tem sua própria introdução. O que eu... Eu... Absolutamente não estava preparado para... Existir aqui. E é ok. Tem... Tem diálogo. E etc. E... Peraí. Oh! Ela é de Kindle... Peraí. Isso aqui não é tipo... Personagem de Child of Light? Ok. Raio de luz. Oh meu Deus. Isso... Parece incrível. Você pode... Aparar... Meu, esse quebra elmo. Parece incrível. Quer saber? Isso parece uma maneira interessante de jogar esse jogo. Eu não sei qual é desse raio de luz. A propósito. Isso só parece algo que... Não faz muita coisa aqui. Mas... Yeah. Essa unha, o pulo dela também é mais alto. Do que ela. Eu não sei. Eu não sei de onde vem todos esses... Crossovers... Aleatórios. Aqui... Ok. Aquele... Mergulho é... Meio incrível. Só dizendo. Esse quebra elmo... É absolutamente incrível. Só dizendo. Oh meu Deus. Se arrastar dessa maneira... Em um monte... De madeira... De um galeu antigo. Simplesmente parece... Com a pior coisa que você pode fazer... Com a sua cara. Tenha mais cuidado. Oh meu Deus. Mas... Yeah. O que é isso? Isso é fascinante. Definitivamente... É algo fascinante. Sinto que... Sei lá... Os modos alternativos aqui de gameplay... São de algumas maneiras melhores do que a gente costuma encontrar... Em Castlevania. Nessa mente... Faz eu pensar um pouco... Inclusive... Em talvez... Talvez... Fazer... Um gameplay completo no futuro... Oh... Isso aqui não foi feito para ser visto de perto. Parece que... Ela arrastou a cara... Ela arrastou a cara... Vezes demais... Ali na... Madeira... E não deu muito certo. Ok. Fragmentos... Aqueles que são utilizados... Já tem... Isso e... Solte... Para mirar... E solte para explodí-los. Ok. Teleguiado. Oh... Yeah. Isso... Isso é uma alteração significativa de gameplay. Yeah. Basicamente... É tipo... Personagens alternativos aqui... São como... Jogar o jogo com... Builds específicos pré-criados aqui. Ok. Enfim. Agora sim. Fim de Bloodstained.